Fala galera, beleza? Bom dia. Bom dia pessoal. Então deu boa. Estamos aqui em San Inácio no Peru. Que dia é hoje? Hoje é a doze. Doze? Doze de dezembro de 2022. Então, hoje segunda-feira, chegamos aqui na sexta, ficamos hospedados aqui no Hotel Leon pra editar. Hotel Show de Bola, pagamos sessenta, sessenta e cinco reais. Porém a internet, só por Deus. Ontem que ela, de noite que ela começou a funcionar assim, mas... Mais ou menos. Aí eu consegui editar, tinha coisa na edição que eu precisava da internet, eu usava os dados móveis do nosso celular. Não, não precisava pra editar não. Não funcionava nada? Não, mas tu já olhou. Eu tinha que usar, daí eu usava bem rapidinho, só pra pegar o que que eu precisava e já tirava, pra não gastar a internet do nosso celular. Aí ela pegava um pouquinho e saía, pegava um pouquinho e saía. Aí eu botei ontem de manhã carregar os vídeos, ficou até hoje de manhã, 24 horas e não carregou. Não consegui carregar os vídeos no YouTube. Então, a gente vai ter que ir até num próximo lugar aí com internet. Aí em outros lugares da cidade funcionava. Daí eu falava pro dono, cara, mas não é por causa do tempo. Eu disse, não, mas a gente saiu em outro lugar que funciona. Não, mas é que lá é outra rede. Aí, paciência. Eu fiquei bem revoltado, cara, porque não é precisava muito, tá? Pra carregar as coisas. Agora o serviço ficou pela metade. Agora vão ter que deixar o outro lugar pra carregar vídeo, tá? Mas beleza. Aí, uma coisa interesse, importante pra falar. A nossa internet da Claro, que a gente já falou, que a gente tem um plano que funciona aí em todos os... Todas as Américas e Europa, menos Bolívia, aqui, quando a gente usa ela um tempo, ela acaba. Aí a gente fica uns... chegamos a ficar o quê? Uns 12, 15 dias? É, mas tipo, quando a gente usou ela nesse tipo que acabou, a gente não sabia. Não, então, mas é o que eu quero dizer. A gente ficou, acho, uns 10, 12 dias sem internet aqui. Aí ligamos pra Claro, porque no Brasil funciona um mês inteiro, a gente usa pra tudo, Facebook, YouTube, Instagram, tudo. Aí ligamos pra Claro, porque que aqui acabava. Aí eles falaram, depois de hora lá de conversa, aí eles falaram que esse plano funciona, tipo, no Brasil, pra te usar Facebook, Instagram, YouTube, ele é gratuito. É ilimitado. Ele é ilimitado. Ele é ilimitado. E pra cá, como a gente tá fora do Brasil, ele cobra. Então, o tanto de internet que a gente tem, depende do tanto que a gente usar aqui, ele acaba. Coisa que... que no Brasil seria ilimitado, por tá fora do país, acaba. Então, é um plano legal tudo, só que... aí tu não pode usar muito. Porque senão logo acaba e tu fica sem internet, como já aconteceu aqui. Então tá, foi estressante sem internet. Daí nós queríamos ir embora, mas daí já tava tudo aqui, já meio o caminho andado e... Daí nós naquela esperança, não, amanhã vai ficar bom, vai ficar bom e não ficou. Mas então tá, beleza. Agora a gente vai sair. É... A gente não tem destino, a gente agora vai indo. Vai passar aqui agora pela Cordilheira, um trecho, pegar umas estradas aí da hora. Mas é sem destino. Agora é... é seguindo embora. O que tiver pelo caminho, a gente vai fazer. É isso aí. Né? Beleza? Bora? Bora lá. Bora pegar a estrada. Bora pra Cordilheira. Vamos lá. Ah, galera. Outra coisa que eu lembrei, a gente precisa fazer o SWAT. SWAT. E aqui não tem. Eu vi... Tem uma cidade aí em 100km que dá de fazer. E precisamos. Porque a polícia aqui para e pede. Vamos ver. Tentar chegar lá pra fazer. Não temos opção também. Se caso a polícia para antes, tem que entender, né? Aqui a gente ainda tá na parte baixa. Logo a gente vai subir Cordilheira. Ó, Jaim. É em Jaim que a gente vai tentar fazer o SWAT. 55km. Aí, ó. Aqui tem bastante verde. Quem viu os vídeos lá das Cordilheiras, né? Sempre comenta que... Como é que vive pra cá. Que é tudo deserto. Mas não é. São regiões. Igual todo lugar. Tem a região mais seca. Região mais verde. Agora lascou. Parou. Não parou. Ah, que susto. É como eu disse. Eles pararam. Eu não tenho o que fazer. Não tem onde fazer o SWAT. Então... Paciência, meu. Deve tá quase chegando aí na cidade. Espero, né? Que te marcava três lugares pra fazer. Nessa cidade que a gente vai chegar. Mas tem muita coisa aí que marca. A gente chega e nem existe mais, né? Tomara que dá broa. E chegamos aqui em Jaim. Perú. Conseguimos achar ali pelo GPS um lugar que... Que é pra fazer o SWAT. Vamos lá ver. Aqui marca... Três lugares que dá de fazer. Tomara que um pelo menos dá certo. Então, galera. Vamos lá. Chegamos aqui em Jaim. Achamos um lugar pra fazer o SWAT. Fui lá fazer. Aí... Em uma loja ali até de acessório de moto. Coisa. Quando a mulher fez tudo... Ela disse, ó... Demora de uma a três horas. Primeiro ela falou de uma a quatro horas. Eu falei, mas como? Todo lugar que faz eles dão na hora? Ela disse, mas vai demorar. Em vez de ela já avisar antes. Mas enfim. Aí eu pensei, ia agora. Se demorar uma a gente espera. Mas e se demorar as três, quatro horas? Aí isso gera meio dia. Aí eu disse, ah, não tem jeito. Vamos achar um hotel, né? Aí tinha um hotel pertinho. Aí já tô aproveitando. Aqui já carregou os vídeos bem rápido. Já que a gente ia ficar aqui. Carregou, né? Já usei pra carregar os vídeos. Que lá no outro lugar não conseguimos. E daí beleza. Então daí o que que nós já fizemos? Pedimos mais uns pila no Western Union. E estamos com problema com os dólares aqui. Que eu já vou mostrar pra vocês. Eu acho que nós nunca falamos isso em vídeo. E isso é uma dica extremamente importante. Estamos com 110 dólares. Que nós tínhamos em... Que a gente tava usando no Equador. E nós saímos rápido do Equador. É que lá no Equador é o dinheiro local deles. É o dólar americano. E a gente nem se ligou em trocar esse dinheiro lá. Por quê? Quando vocês virem pra cá. Que vocês forem pegar dólar na fronteira. Pra cambiar e tal. Sempre revisa. A nota não pode estar amassada. Não pode estar dobrada. Não pode ter risco nenhum. A nota tem que estar perfeita. E como lá no Equador é o dinheiro local deles. É um dinheiro comum. Elas são riscadas. São carimbadas. Até eu cambiei. Eu peguei dinheiro em uma casa de câmbio. A própria casa de câmbio. Carimba cada nota com o carimbo deles. Por quê? Porque pra não acontecer de nós sair. Trocar a nota. Pegar uma falsa. E voltar lá e dizer. Peguei essa nota falsa aqui. E a gente entrou aqui pro Peru. E eu esqueci de cambiar. Aí agora. Estamos com 110 dólares. Que ninguém aceita. Olha só. Porque aí ó. Ela tem carimbo. Risco. Mancha. Aí ó. Porque esse. Como é o dinheiro ali ó. Risco de caneta. Como esse é o dinheiro local deles lá. Então. Né. Pra eles lá. Aí ó. Tudo carimbo de casa de câmbio. Eles não aceitam nem assim ó. Nada. Um pinguinho de nada. Eles não aceitam. Não pode tá dobrada. Não pode ter essa. Esse amassado aí. Do dobrado. A nota tem que tá perfeita. Aí agora. A gente se lascou. 110 dólares. Dá. É quase. Quase 600 reais. Aí agora. O que. Tá pra salvar nós. É que a gente tá pra encontrar. Se der tudo certo. Um casal que tá indo. Pra Colômbia. Aí. Pro Equador. É. Pro Equador. Enfim. Deixa de tá indo pra Colômbia. É. Aí a gente tá pra encontrar aí. Um casal de viajantes aí também. Que vamos tentar. Ver se eles. Pegam. Porque como eles vão passar lá. Daí lá dentro. O dinheiro local deles. Eles. Aceitam em qualquer lugar. Né. Mas. Fora disso. Não aceita. Pega o dólar. Bonitinho. Confere. Porque não aceita. Se tiver qualquer. Rasurinha. Não aceita. Então agora. Vamos ver. Vamos ficar aqui. Terminar de passar os vídeos aí. Arrumar tudo. E amanhã cedo. Meter março. E ainda nós. Fomos no exterior. Pra sacar. Também. Não conseguimos sacar. Não sei porque. Às vezes. Tem pessoas que dificultam muito. Sabe. Deixar. Me dá um estresse. Aí. Tipo. O Junior. Sacou. Já. Três. Quatro vezes. Com a carteira de motorista. Tipo. É só o número da identidade. Que eles querem. Que eles têm que pegar. E a mulher. Não aceitou. Não aceitou. Nós ficamos uns. Vinte minutos. Na fila. E daí a mulher. Pegou. Não aceitou. Mas a gente saca. Em todo lugar. Não. O primeiro lugar. Que a gente sacou. Também não aceitou. Que ainda. Eu voltei na moto. Peguei o passaporte. E daí. Assim. Ah. Por que que. Já não levaram o passaporte? Porque a gente saiu. Para ir almoçar. E daí. Levaram. Nós lá. Para o centro. A gente pegou. Um restaurante. Aí. Levaram. Aí. Já que a gente está aqui. Vamos lá. Aí. Não aceitaram. Então. Quando for sacar. No exterior. Eu levo o passaporte. Ou a identidade. Porque. A carteira de motorista. Não aceita. Aí. Saímos de lá. Fomos em outro banco. Para tentar trocar esses dólares. Explicar a situação. Também. Não aceitaram. Fomos numa casa de câmbio. Não aceitaram. Então. Hoje. Sobe ó. Daí. O SWAT. Já ficou pronto. Pegamos. Agora. Paciência. Agora. Vamos ver. O que. Vamos resolver. Que isso daí. Então. Galera. É. Hoje. Eu já tinha. Finalizado. Aí. As gravações. Mas. Recebemos. Mais. Duas. Notícias. Agora. Uma. Boa. E uma. Ruim. Qual. Que vocês querem. Primeiro. A boa. A boa. É. A boa. Que lembra. Aquele pneu. Lá. Que deu problema. Dois pneus. Dianteiro. Da Pirelli. Que deu problema. De rachadura. Tal. Então. Uma. Eu tinha. Pedido. Garantia. Logo. Que a gente saiu. De viagem. Florianópolis. Aí. Nós passamos. Em São Paulo. Em Piracicaba. Na Varela. Motos. Lá. Eu comprei. Aí. Eu pedi. Garantia. Para ele. Também. Agora. Para resumir. Coincidência. Faz. Eu acho. Quase. Um mês. O número. De Florianópolis. Me liga. A loja. De Florianópolis. Ó. Saiu. A garantia. Do teu pneu. Conseguiu. E no outro dia. A Varela. Manda mensagem. Ó. Saiu. A garantia. Do teu pneu. Conseguiu. Beleza. Aí. O pneu. De Florianópolis. Tá em. O pneu. Dianteiro. Que eu tenho que entregar. Florianópolis. Tá na casa. De um amigo. No Espírito Santo. Eu tô esperando. Eu tô esperando. O que ele falou. Que era pra mim. Deixar lá. Porque senão. Eu ia andar. Com aquele pneu. Deixar lá. Que ele ia mandar. Então. Eu tô esperando. Ele enviar. Pra Florianópolis. Pra loja. Enviar o pneu novo. Pra nós. E. O. Do Varela. O pneu. Tava em casa. Aí. Ele já. Conseguiu. Do Varela. Ele faz um esquema lá. Um frete. Reverso. Ele. A transportadora. Entregou o pneu novo. Hoje. Lá. Pra nós. E. E. Já levou o pneu. Da garantia. Show de bola. Então. Agradecer. Varela. Motos. Que. Que. Fez esse. Correu atrás dessa garantia. Aí. Pra gente. A hora que chegar o outro pneu. Eu agradeço a outra loja. E. Aí. Nós já pegamos. Daí o. Caio. Da Varela. Foi muito gente boa. Ele deu a opção. Da gente escolher. Qualquer pneu. Então. Como a gente está. Já na ideia. Que a gente vai vender a Hayabusa. E. Preparar ela toda. Então. Eu já peguei um pneu novo. Traseiro. Porque. Lógico. Eu não vou vender ela. Com pneu de carro. Né. Quem. Enfim. Se nós vender. Quem quiser. Por. Beleza. Né. Mas. Daí. Ela vai estar com pneu zerado. Pneu Diablo Rosso. Eu acho que até o pneu que vem original nela. Aí. Consegui pegar o pneu traseiro. E daí. Com a loja de Florianópolis. Vou pegar o pneu dianteiro. Daí. O Diablo Rosso também. Então. Ela já vai. Tá calçadinha de pneu. Então. É. Show de bola. Valeu. Valeu. Tô. Bem feliz. Para a notícia ruim. É. 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 A gente falou antes que a gente tá pra encontrar um casal. Que é de Rio do Sul também. Ao viajo. Porque preciso. Eles ontem. Ontem. Eles mandaram mensagem que tava saindo de Cusco. Né. É. Eu acho que era. Cusco. pra Abankai. Pra nós ir se falando que a gente vai tentar se contrair. E lembra lá das greves que a gente falou e tal. Então. Pois é. Hoje eles mandaram mensagem. Antes de chegar aí a Abankai já tava tudo bloqueado. E parece que deu até morte. Foi né. É. A França disse que umas três mortes. Já aconteceu. De ontem pra hoje. É. E disse que tá bem crítico. O negócio dessas. Greves. Dessas manifestações. É. E tem um casal também que são amigos deles. Que também são de motorhome. Estão presos lá em Nazca. Diz que tá bem. É. Tá bem. Tá bicho feio. Nós achava que aqui pro lado das cordilheiras não ia dar nada. Mas deu também. Então. Agora. Bicho feio. Lascou-se. Que que nós vamos fazer. Eles falaram que a Pan-Americana tá bem. É. A Pan-Americana que é lá no litoral. Lá era a certeza que ia bloquear tudo né. Mas aqui pra cordilheira não era tanto. Aí. Agora. Lascou. A gente não sabe o que fazer. A gente. É que nem eles. Eles estavam num lugar que não tinha recurso. Então eles voltaram pra Cusco. Que lá pelo menos. Tem mais recurso e tal né. Pra eles ficarem né. E onde eles estavam não tinha. E a gente agora tá com medo de sair. Chegar numa cidade sem recurso. E ficar preso lá né. É. Mas enfim. Agora eu não sei o que que vão fazer cara. Se amanhã a gente vai indo devagarinho. Vai. Se informando aí. Agora lascou-se pra nós. E o pior é que são dois mil e poucos quilômetros. Pra gente. A fronteira com o Chile no caso né. Pra gente conseguir sair daqui. Sair do Peru. Então meu Deus. A gente tá. Com o Chile ou com o Acre. A gente. Já tá mudando as ideias de novo. Nós ia pelo Chile e Argentina. Mas talvez a gente vai pelo Acre. Vamos ver. E agora lascou bicho velho. Agora não sabemos o que fazer. Se a gente vai indo. O medo é esse. De chegar numa quebrada aí. E ser ruim. E não conseguir passar. E ter que ficar. Aí. E pra nós lascou né. Meu Deus do céu. Não. Essa foi pra lascar né. Essa foi pra lascar. Mas enfim. A gente vai se informando aqui. Qualquer novidade a gente avisa aí. Beleza. É isso aí. Deu boa. Por enquanto. Vai dar tudo certo. Vai dar boa. Então deu boa galera. Bom dia. Bom dia gente. Saindo aqui do hotel. Canastas. Canastas. Em Jaém. Agora a gente vai. A gente vai lá sacar o. O dinheiro. O dinheiro. No Esther Union. E seguir viagem. Então galera. Fomos ali pra sacar. Em dois lugares. E o sistema tá fora. Cara. Tem cabimento. Um momento. Aí. Nós vamos. Seguir viagem. Tem ainda. Um pouquinho. De dinheiro. É. Que a gente. Já queria. Sacar aqui. Pra. Vai. Pra frente. Aí. Tá. Os protestos. E a gente. Não consegue. Sacar. Aí. Complica. Mas fazer o que. Vamos lá. Aqui. Vem. Vamos botar uma água. Tá calou. Tem um pão aqui. Que a gente comprou. Ontem. Acabou. Não comendo. Vamos dar pra esse cachorrinho que tá aqui. Vem. Vem aqui ó. Vem. 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 também, cara aqui não dá de entender entrada e saída de cidade é lugar de descarte de lixo aí fica aquela entrada bem bonita impressionante pensa no calorão que está nossa senhora vamos lá hoje de manhã eu li um comentário um seguidor novo ele comentou, perguntou por causa das trocas de moto e ele fez um comentário assim que que legal como deve ser bom viver numa viagem dessa sem se preocupar com o dia a dia sem preocupação nenhuma aí eu respondi assim né mas isso é até importante falar porque muitas pessoas acham isso que quem está numa viagem dessa não tem preocupação nenhuma e tudo certo tudo tranquilo e olha lá e muito pelo contrário cara a gente tem muitas preocupações eu não julgo esse comentário assim lógico ele não comentou de mal lógico né assim é só o que ele acha eu não julgo porque eu também tinha essa visão até a gente estar aqui e assim não é fácil a gente olha se não é igual a gente quase se preocupa mais porque antes a gente tinha o trabalho tinha o nosso salário final do mês a né pagar as contas tudo e agora não isso aqui é um trabalho como eu já disse é tipo o trabalho do caminhão viajava e né isso aqui é um trabalho a gente tem que batalhar para ter algum retorno que é mínimo a gente ainda banca a viagem com o nosso dinheiro que alguém não sabe ainda que a gente já comentou era o dinheiro que a gente ia construir a nossa casa a gente veio fazer essa viagem temos uma conta mensal meio alta fora da viagem conta particular então além dos gastos da viagem a gente tem um né contas a pagar fora da viagem então a gente tem um custo alto mensal e a gente é todo dia na peleia na preocupação e se vai se vai dar boa se não vai se entendeu então não se iludam não é fácil não é muito fácil não viver esse sonho é batalhado queria muito eu simplesmente está vivendo está vivendo aqui sem preocupação nenhuma mas como eu disse se não é igual é quase mais preocupação de quando nós tínhamos nossa rotina lá com uma grande diferença que no final do mês a nossa grana estava garantida na conta então posso falar essa realidade para muitos não achar que é só alegria que é tudo fácil que quem vier para uma viagem dessa não vai mais se preocupar com nada não senhor vai se preocupar sim ainda mais nós que temos uns pintos para dar água então é complicadinho beleza se nós ir reto vai para o litoral e aqui seguiremos agora não sei se se vai seixão até onde aqui é o trecho da cordilheira que a gente não fez quando a gente veio então a gente vai seguir por aqui senão ali a gente desceria no litoral onde a gente já passou também vamos fazer um caminho diferenciado e aqui começa aquelas estradas de cordilheira peruana aqui acho que nenhuma é terminada é sempre aquele mistão de barro e e a solto que que não é que não é Vamos lá. E estamos subindo, galera. Já está frio por aqui. Está fresquinho. A gente subiu até 2,8 km. Até achei que tinha subido mais. Vamos lá. 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 Qualquer notícia, hablamos de novo. Vamos lá. 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 Noé, não. Não, vai passar. Não dá-se. Não dá-se. Não, estão fixas. Não. Elas estão todas presas no... Vamos lá. Nem a frente, não. A ver. Vamos, vamos, vamos. Se a maleta só sair, você passa, velho. Não. Não há como levantar o outro. Atrás dele, velho. Não. Se tiver algo que o desastre, o desastre. Não sai? É só se tirar as coisas aqui de dentro e tentar amassá-las. O baú não pode ir. Mas para frente e depois conseguimos passar? Sim. Há 7, 8 quilômetros e talvez aí já não te deixem passar. É melhor esperar até aqui em Lasca. Porque ali no puente que passa a cruzar o acampamento, não está deixando passar a nadie. Está na entrada de Lasca. Há outro piquete aí? Sim. Na entrada de Lasca. E aí te quedas em Lasca, como aí há hoteles, comida. É, vamos secar ali. Tá. Tão tentação. Opa. Cuidado. Opa. 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 Não dá. Espera aí. Tira as coisas. A maleta. Está todo fixo. Todo... Espera aí. Espera aí. Espera aí. Tenta... Espera aí. Tenta pressionar a cal. Está fria, espera aí. Ah, fri... Por que está com isso? Não, eu quero. Para dar uma volta para a maleta, que se faça para cima, não dá a volta. Não dá para dobrar ela para cima. Tira, voltea. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, 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 aí te cuidar. Vamos, vamos, vamos. Um pouco mais atrás. A esquerda, a esquerda, a esquerda, a esquerda. Dale, dale. Dale a esquerda um pouco. De frente para cá. De frente para cá. Jajaja. Deu boa, galera. Conseguimos passar ali. Eles liberaram para a gente só chegar aqui nessa cidade. E falaram, ó, fica hospedado ali até ter notícia que liberou. Putz, grila, velho. Tinha, o caminhoneiro ali, falou que tinha e tem. Realmente, a gente olhou um outro caminho por cima. Só que... Aí, eu perguntei, mas será que lá vai ter bloqueio? Ele disse, é isso, eu não sei dizer. Aí, talvez, a gente dá a volta e chega lá e está bloqueado também, entende? Então... Como aqui é para ter estrutura, então vamos aproveitar e ficar aqui, né? Aqui é lajas, lajas. Ah, galera, e o nosso baú e alforja aí não sai porque... Eu tive que fazer uma gambiarra ali para deixar eles bem presos, bem fixos. Se não... Aí, se precisar tirar, tem que desmanchar tudo ali. É uma mão de obra do caramba. Então, por isso que ali deu trabalho e... Se nós tivéssemos com nossos baús da Guará era prático, né? Mas... Agora... Torcer para a gente achar um lugarzinho... Mais ou menos, para a gente ficar aqui, pelo menos. Se não, a gente está lascado, mano, velho. Só o que faltava, bicho. Vamos ver aí o que que... A gente vai conseguir fazer. Então, galera, achamos um lugar aqui para ficar. Como que é o nome do... Do hotel aqui? ZP, né? Z... Zapa. É... É ZP, eu acho que é. Estamos aqui... E... Quarenta soles... E... Vamos ter que ficar aqui. Eles falaram que vai de dois a três dias para liberar. A gente... Ali... Ali eles liberaram para nós só para nós entrar na cidade aqui, né? Para... Para a gente... Enfim, né? Ter uma condição aqui, né? De hospedagem e comida e tal, né? Aí para frente eles falaram que ia ser difícil eles liberar. Então, vamos ter que ficar aqui. Falaram aí com os dois, três dias libera. Paciência. Aí vamos... Já aproveitava aí. Eu já tinha editado, mas vamos dizer que tem mais um, dois vídeos. Já vou aproveitar e editar, já que vamos ficar aí parado, né? E... Só há aí um problema cá. Acá é meio frio. E a água é gelada. Gelada e gelada. Não há água caliente para cá. Mas é melhor ter água e tomar banho de gato do que não ter água e não tomar banho. Não, para ti tu não faz porque tu nem toma banho mesmo. É tomar um banho se nuca aí deu burra. Então tá. Vamos... Paciência agora, né? Então tá. Agora deu boa. Vamos ficar aqui. Assim que a gente tiver mais notícias, a gente manda aí. Vamos ver como é que vai dar. Deu boa? Valeu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.